Por que insistir tanto sobre a realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não basta ocupar-se do essencial seu reino nas almas? O homem não é puro espírito. Pio XII ensina da forma dada à sociedade em harmonia ou não às leis divinas. Dependem de se infiltram o bem e o mal nas almas.